Estou dando um tchau para você Bracozou, 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 quero alguém que arrume essa casa, coração Vem que não precisa ter verdade e perdão Bracozou, 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 quero alguém que arrume essa casa, coração Vem que não precisa ter verdade e perdão Bracozou, 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 bracoz Isso foi propogado E quem ama perdoa E quem ama tem esperança De mudar Fazer o rio correr pro mar Todo Doendo é Bem feito Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Fale que até entrou Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Coloca o mozinho lá em cima Todo mundo comigo, vai! Aí tá lindo, mais uma vez! Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu me chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais Não suportava mais Não suportava mais Nem diguei seu amor Vou no seu medo E depois eu fui embora Chorava Tá doendo é A chorando é Todo castigo é pouco Tá doendo é A chorando é Bem feito Bem feito As batidas do nosso coração Cê tá um ano depois da resolução Quando o sol se prepara Pra nascer Sonho de amor Vamos cantar! Mas não te sabe Eu sei que eu sei que eu sei Parece o mascote Não vou mudar ninguém Pra ninguém A lua sabe Eu não me apaixonei Se você é real Não tem você E agora prepara a mãozinha Em cima, em cima, em cima Faz, 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 faz Deiro, 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 deiro... Todos eles tocarem As estrelas na banda, em carro o céu Testemunho do amor E as partidas no nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra você Sonho de amor As partes sabem como eu te esperei A lua sabe Eu te apaixonei Se você é real Preparados, é da mocinha lá em cima Lá em cima, na palma, na palma Pá, 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 pá A realidade não Sem você, o amigo perdido Homem-aranha Tem a mérito Super-homem A sua barra é bem Até o homem Seu amor A médio me siga Com o homem da cor Deixa eu baixinho Homem-aranha Tem a mérito Com o homem da cor Associe O homem dos